Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beis e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo encaminha acordo, Thiago Volpi cobra a dívida do Tricolor e processa o clube do Morumbi, grana no bolso e classificação garantida e São Paulo busca no mercado um novo 10 e abre conversas pela contratação de Rodrigo Salazar Meia Uruguaio. Tudo isso e muito mais de conta, a partir de agora fica até o final e não saia por nada, mas antes está precisando antecipar o seu FGTS e não está conseguindo por nada, não sabe como fazer? O pessoal da Mais Ágil vai te ajudar nesse processo, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, clica lá, entre em contato com eles e em até 24 horas o dinheiro do seu FGTS cai na sua conta, fechou? Roda a vinheta de tour e bora para as notícias. Bom, a partida de ontem aí, imaginávamos que o São Paulo iria com um time reserva ou pelo menos misto, né? No entanto, o Dorival Júnior escalou seis titulares, seis considerados titulares, né? E detalhe, era um jogo que não oferecia muitos riscos para o São Paulo não, né? O Tigres é um time bem fraquinho, inclusive é assim, é igual em 2012, zero futebol, só dá pancada, poucas ideias, tá ligado? Aos 22 minutos do primeiro tempo ainda, o Pablo Maia tomou uma pancada ali, fortíssima a entrada do volante, né? Do defensor do Tigres, né? Inclusive ele foi expulso de imediato, merecia até uma punição maior se o Tigres conseguisse classificar nos playoffs, né? Pablo Maia saiu de campo chorando ali com muitas dores e foi encaminhado direto para o Hospital Albert Einstein, né? Que é ali no Morumbi mesmo. No entanto, Pablo Maia ainda não é presença confirmada para o jogo de quarta-feira que vem contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, tá? Dificilmente ele vai ter condições de jogo contra o Fluminense nesse sábado, então a dúvida vai ser se ele vai ter condições de jogo para o jogo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira na Copa do Brasil no Morumbi, tá? E com mais uma vitória na Copa Sul-Americana, o São Paulo se classificou em primeiro no grupo e foi direto para as oitavas de finais, né? Na fase de grupos foram seis jogos, né? Cinco vitórias e um empate, treze gols marcados e nenhum gol sofrido. A defesa de São Paulo não sofreu nem um gol, um retrospecto excelente. Além disso, pela participação na fase de grupos da Copa Sul-Americana e as vitórias conquistadas, o São Paulo faturou com isso sete milhões de reais, né? E com a classificação direta para as oitavas de finais, foram mais dois milhões e novecentos mil reais garantidos. Com isso, só de premiação até aqui, o São Paulo embolsou nove milhões e novecentos mil reais, na Copa do Brasil já tem garantido dez milhões de reais, ou seja, de premiação aí nessas competições são quase vinte milhões de reais garantidos nos cofres do São Paulo Futebol Clube. Agora reza saber se a diretoria aí vai saber como usar essa grana, né? Porque não adianta você receber muito, você tem que saber como usar, né? Eu sei bem disso. E o São Paulo tem mais uma dívida para resolver aí agora com um ex-atleta do clube, campeão paulista pelo São Paulo, inclusive. Thiago Volpe cobra do São Paulo um valor referente a um acordo feito no ano passado. Esse valor é de direitos de imagens que estavam atrasados por conta de tudo que aconteceu no cenário mundial, né? E já tem um acordo em andamento vigente sobre isso, né, gente? São Paulo devia dois milhões e trezentos mil reais ao Thiago Volpe e ficou acordado que pagaria em vinte e quatro parcelas de noventa e três mil reais, começando a partir de janeiro desse ano, tá? O clube pagou apenas as duas primeiras parcelas, janeiro e fevereiro. Depois disso, não pagou mais absolutamente nada. Ou seja, estamos aí no mês seis, já são mais de quatro meses sem pagar, né? Quatro parcelas que não foram pagas, tá? Em atraso. E se o São Paulo não pagar até, se não me engano, sexta-feira agora, os advogados do Thiago Volpe irão pedir a penhora dos bens do clube. A diretoria tricolor já iniciou conversas para resolver isso com o jogador, né, com os advogados. E por conta desses atrasos aí, a dívida chegou hoje, gente, a dois milhões e meio. Uma dívida que era de dois milhões e trezentos mil reais, agora é de dois milhões e quinhentos mil reais por conta de atrasos, juros e não sei o quê. Porque sempre assim, é impressionante como a gestão Júlio Cazares não consegue cumprir com aquilo que promete. Não consegue cumprir com nenhum acordo que faz. É impressionante. Eu tenho, assim, pena do que está se tornando o Muricy Ramalho. Porque até a semana passada o Muricy Ramalho estava falando aí que o Júlio Cazares estava fazendo milagre. Que a diretoria faz milagre. Olha o papel que está se prestando o Muricy Ramalho, gente. É, assim, é bizarro, cara, bizarro. A diretoria tricolor já está otimista pela renovação de contrato com o jogador. O São Paulo encaminhou um acordo, segundo o GloboSport.com, de um novo empréstimo até dezembro de 2024. A diretoria acredita que até antes de sexta-feira vai fechar tudo, sacramentar o negócio e anunciar a renovação do zagueirão. O São Paulo também entrou num acordo para o pagamento de uma dívida referente ao empréstimo atual do Ferraresi no valor de 150 mil euros. Na cotação atual, 800 mil reais. Uma taxa pelo empréstimo do zagueirão. Só resta saber agora como será a forma de pagamento dessa dívida que eu falei agora para vocês. Resumindo, o Ferraresi vai ficar no São Paulo pelo menos até o final do ano que vem. Eles fizeram ali um negócio bem da hora, tá ligado? O Ferraresi queria, o São Paulo queria, então eles conversaram, foram atrás, lutaram por essa renovação de contrato. O Grupo City no começo não estava muito interessado em ampliar o empréstimo e tudo mais. Só que a vontade do Ferraresi pesou bastante. O Ferraresi sempre disse, eu falei para vocês em outros vídeos, que ele tinha uma dívida de gratidão com o São Paulo por tudo que o São Paulo fez depois que ele passou por cirurgia e vem se recuperando. A expectativa de retorno dele aos jogos é de outubro ou novembro. Essa expectativa não é dada pelo Departamento Médico de São Paulo, até porque eles não divulgam o tempo de retorno dos jogadores. Então é uma estimativa que a gente faz baseada ali em outras lesões parecidas com outros atletas. Mas o Ferraresi vai renovar com o São Paulo, zagueiro bom de bola venezuelano, que gosta bastante do clube, da torcida, sempre engajado ali com o São Paulo. É um baita zagueiro aí o Ferraresi. Faz muito tempo aqui que eu venho falando para vocês que o São Paulo precisa urgentemente de um meio armador, né? Aquele camisa 10, aquele cara que cria jogadas, né? A gente sabe que no mercado da bola hoje a prioridade do São Paulo é um ponto de velocidade. Inclusive o Maurício Ramalho falou recentemente em entrevista que o São Paulo precisa de pelo menos dois ou três jogadores de velocidade, né? E é a prioridade hoje. Só que o meio armador também não está descartado e é uma das opções que o Dorival Júnior quer que a diretoria do São Paulo contrate. Apesar de ele falar que não tem muita necessidade de contratar, mas o que ele prefere é que não venda. Mas o São Paulo vai vender, então precisa contratar também, né? Hoje, segundo o jornalista André Hernan, o tricolor tenta trazer esse cara para o meio de campo. Esse camisa 10. São Paulo prepara uma proposta oficial por Rodrigo Salazar. O jogador é uruguaio de 23 anos, meio campista, é jogador de seleção, né? Nunca jogou em algum clube profissional lá no Uruguai, né? Saiu muito cedo de lá. Hoje está no Schalke 04 com quem tem contrato aí até junho de 2026. Uruguaio parece ser muito bom de bola. Esse é aquele cara que cria, pelas informações que a gente está recebendo aí. Ele é aquele jogador que, camisa 8, camisa 10, faz essas duas funções muito bem aí, tá? Na temporada 2022-2023, ele fez 23 jogos, 3 gols marcados e 6 assistências. O Schalke 04 caiu para a segunda divisão da Copa do Campeonato Alemão. E aí, por isso, o Salazar está buscando outros clubes aí. Não quer ficar para jogar a segunda divisão, não. Então está buscando novos clubes e os empresários dele estão oferecendo para vários clubes aí do futebol. Inclusive, clubes brasileiros, como Palmeiras, como Corinthians, como o Flamengo e o Vasco da Gama. E o Internacional também, né? Só que o Corinthians e o Palmeiras já saíram da jogada. O Flamengo ali meio que olha. Vasco da Gama e o Internacional tem grande interesse nesse jogador aí também. Ainda a gente não sabe se o São Paulo vai oferecer uma proposta por empréstimo com opção de compra. Ou se vai fazer a compra em definitivo. O que a gente sabe é que o Schalke 04 pede para liberar o jogador 15 milhões de reais. Eles só aceitam venda em definitiva, pelo menos até esse exato momento. Pode ser que eles mudem de ideia, coisa do tipo. Só que nesse momento eles só aceitam a venda em definitivo 15 milhões de reais para contratar esse jogador aí, tá? O que eu não acho tão caro, dependendo da qualidade do atleta. Se for um cara que realmente vale a pena, traz o cara, mano. Ah, mas o São Paulo não tem dinheiro. Ah, que não sei o quê. Dá um jeito, irmão. Busca parceria, busca algum investidor, sei lá, se vira. Mas como também vai buscar um investidor, quem é louco que vai colocar dinheiro no São Paulo? Sendo que o São Paulo tem péssima credibilidade, né? Não tem credibilidade alguma no mercado da bola, né? Mas para quem pagou 13 milhões e meio no Orelluela, 15 milhões de reais num meia de 23 anos, que é a função que a gente necessita hoje. Porque não adianta você trazer jogador de velocidade do lado de campo se você não tem o meio armador que cria jogadas para isso acontecer. Para eles terem mais liberdade para atuar, para eles receberem mais bolas em profundidade, para eles receberem passos aí bons, né? Que deixem eles na cara do gol. Para o Caleri fazer ainda mais gols, porque a bola não chega no Caleri. Difícil mesmo. O Caleri está há um tempo sem fazer gol, a bola não chega. Então a gente precisa urgentemente desse cara que cria. Porque se for depender de Rodrigo Nestor para criar, meu amigo, a gente está perdido. A gente está perdido. Você conhecia esse Rodrigo Salazar? Aceita Rodrigo Salazar no São Paulo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? Ainda não foi feita essa proposta oficial, mas a diretoria está preparando e buscando a melhor maneira de tentar a contratação desse meia Uruguai. Informação do jornalista André Hernan. Tem gente já falando assim, Ah, São Paulo não vai contratar não. Pode descartar. Não descartem. Está aí tentando e buscando as melhores condições para tentar um acerto, beleza? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou deixa o like e se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Forte abraço. Até o próximo. Foi.